Então vamos ver, mostrei esse lado Se cair lá no corredor, ninguém vai lá no corredor não, porque a escopeta é muito potente É só você levar pra cá antes que ela não tem vontade A guerra vai ser só que ela não tem, mas vai ser maishilante Ou será que o outro lado tinha? Ele vem ali, tá? A guerra mais preocupada Olha, um Ск COP SHARE Então, esse invade, que eu acho que é a cidade É uma coadinha, tá? Não, vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Objeto de segurança! Defendê-lo! Fale-me! Colmei! Os inimigos têm 5 reforços restantes. Estou morto! Agora você está morto! Ei, você vai sair. Está no ponto! 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 Está no ponto lá! É o da 12. Os inimigos têm o objetivo. Vem de volta. Será no ponto com os inimigos? Não, não. Você não tem um trabalho. Você sem o inimigos. Você está na frente. Não, não tenho um trabalho. Você está na frente. Você está na frente, não tem um bravo, é esse bravo. Você está na frente. Estou atrás das forças restringidas. É apenas o primeiro. Matei dois, matei dois, matei dois. Tá, tá, tá aqui... Cai daqui no meio, no meio, no meio, no meio. Boa, garoto. Boa! Objetivo. Defendido. Enemies have been wiped out. I can see it.